Fala Controle 2, eu sou o Mamute, espero que esteja tudo bem com vocês e galera, já estamos na semana 2 da temporada 3 do Fortnite e temos novos desafios né, então nesse vídeo aqui eu vou te mostrar onde encontrar as boias do Deadpool pra você completar o seu desafio, bom você tem que vir aqui ó no quadrado E1 tá, quadrado E1 ou E1 né, e chegando aqui vocês vão ver que tem um iate né, vocês vão cair no iate e eu recomendo vocês caírem aqui ó, em cima desse container azul tá, eu vou mirar ali, não sei se eu consigo chegar, acho que eu não vou conseguir chegar Bom, de qualquer forma ó, caiu aqui tá, vem aqui no container azul tá, caiu nesse container, entra na porta aqui ó, bem aqui onde eu tô já vai ter uma boia tá, vou pichar aqui, no meu não tá aparecendo porque eu tô gravando no parquinho pra ficar mais fácil, bem aqui onde eu pichei vai ter uma boia, aí você vem aqui ó, pá, vem pra esquerda chega aqui ó, desce aqui embaixo tá, desce tudo, abre essa porta, continua andando reto aqui ó, não tem muito como errar tá, chegou aqui ó, do lado desse baú, aqui também ó, vai ter mais uma boia pra você Vamos lá, com essa aqui já são duas boias tá, você vem, sai aqui ó, abre a porta tá, a gente vai subir tudo mano, ó, sobe tudo, ih, como é que essa rampa ficou aqui hein, tudo bem, tem que subir ali ó, chegar ali tá Vai ser material, vou Ah meu Deus, não conseguiu põe material velho Tá, chegou aqui, subiu, 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 entrou aqui ó, bem aqui, vai ter mais uma boia tá, essa aqui já vai ter sido a terceira boia que você pegou, saindo daqui ó Ah, a gente já tava aqui, vem pra esquerda ó, só dá um pulo aqui ó, um pulo, dois pulos, tá, bem aqui ó, vai ter mais uma tá, essa aqui já é a quarta boia Na verdade você só precisa de três, mas se você quiser pegar numa sequência diferente, eu vou te mostrar todas que eu achei, tá bom E lá pro fundo do iate tem mais uma boia, tá, se eu não me engano, é por aqui ó, vou pegar o material aqui Tá, pra gente subir Ó, subiu aqui, tá, ela vai ficar bem aqui onde eu tô pichando ó Com essa, com isso aqui já são cinco boias, você só precisa de três boias, então tá aí Espero que você consiga ir recolher elas rápido numa partida só, espero que não te matem, não te atrapalhem, né Então é isso gente, é isso, gostou do vídeo? Deixa um like, comenta aí nos comentários, se inscreve no canal Tamo junto, valeu, falou, fui!